Então, tá todo mundo preparado aí pra mais uma novelinha pra macho Macho e macha Obviamente nem a mulherada que segue nós, né? Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel e diretamente da terra da Tia Beth Vamos aí com duas entreguinhas Só que eu não gostei muito ali do jeito que eles carregaram essa buçanga não, viu? Vamos lá mostrar pra vocês E obviamente vamos lá começar a amarrar, né? Deixa eu tirar esse negócio daqui Descer lá fora Vamos começar a amarração do Clam Clam O que que tá pegando? Praticamente a primeira entrega tá aqui, ó E essa aqui é a segunda E esse negócio não tá bom, né? Porque aí depois o peso vai ficar todo atrás Ele vai suspender a bunda do cavalo Isso não tá certo Isso não está certo Olha só que... Que arrumação do capeta isso aí, né? Até nem de rulinha tem aqui, ó Até nem de rulinha se colocaram pra nós, hein? Bom, dois saquinhos batendo atrás Um pouco de ferro comprido Um pouco de ferro mais curto Vamos usar essas daqui, ó A gente aqui tá no... No país de Gales Cidade de Newport E praticamente A gente acabou de encerrar um vídeo ali atrás E a gente já tá fazendo outro aqui, né? Vamos colocar um aqui, ó Pra segurar o ninho de rulinha aqui Vamos colocar outro Aqui no meio, aqui E naquele bagulho ali Tem que colocar uns... Umas duas ou três, né? Vamos colocar umas três Só pra... Pra gente ter certeza Que o negócio vai ficar legal, né? Uma Passar do jeito que ela não... Duas E uma lá no fundo Pelo menos ele vai... Forçar lá pra baixo Pra ficar legal, né? Aqui a gente já colocou tudo Vou colocar a travinha de segurança aqui Porque é importante E a última aqui, né? Pronto A placa O pessoal pergunta muito aí Da placa, né? Por que você coloca a placa E tira a placa Essa placa aqui é a placa do cavalo Ao contrário da... Da Itália A Espanha também tem, né? Acho que Portugal também tem Eles... A carreta tem uma placa A placa dela E o pessoal tem que colocar Aquela outra que repete A placa do cavalo Na Inglaterra não tem As carretas não tem Placa nelas Então a gente tem que Essa placa aí que vocês veem Eu colocando e tirando O tempo todo É a placa do cavalo Porque obviamente Quando tá engatada Ela cobre Quando tá engatada Ela cobre Essa daqui, ó Aí não tem visão lá atrás, né? Tipo assim A polícia Ou o controle Alguma coisa Tem que ver a placa, né? Então tem uma repetitiva Que a gente coloca lá atrás E aqui não tem, né? Aqui... É... Aqui não tem placa no... Nas carretas, né? No... Eles não tem... Sistema diferente, né? Registro diferente, sei lá Eu saí só de camiseta Mas não tá tão quente assim não, viu? Nossa, tá meio frio ainda Chegando está de camiseta Tá meio frio ainda Yeah Tá meio frio Tá meio frio ainda Mais quatro catraca Essas casinhas aí eu acho elas legais pra caramba Chama de pré-fabricado Os colegas aí tá com a metade E o outro lá na frente Tá com a outra metade E é uma casa Casa a casa mesmo Banheiro, quarto, sala Tudo né Acho bem legal essas casinhas Tem até uma torneira ali fora Acho que duas portas É uma porta só Acho que uma porta de cá Outra é janela E a outra metade tá lá na frente Aí quando eles chegam no local lá Eles carregam ela Junta as duas Obviamente o preço de custo aí pra comprar é bem mais barato do que uma casa normal né É feita de tijolos né Olha lá Ainda vai com o Jeep pra trás ainda lá Massa Acho que a minha saída é a próxima aqui agora Proximidade de Swindon né A nossa primeira entrega do dia Ou melhor, segunda já né Porque a primeira já foi lá Aquela lá de Newport Tá me jogando dentro da cidade aqui Deixa a senhora passar porque senão Tá me mandando por dentro da City Olha aí como é que tá ficando Tá ficando aqui no modelo né Apertado Acho que não é nessa daqui 4, 3, 4, 2 3, 4, 2 Ah não, acho que é pra lá Não é pra cá não, é pra lá Como é que é o navegador Porque aqui Vira aqui É lá né Acho que tá meio perdido aí né Pegar pro rumo de Bristol Tá falando ali E agora Mais uma rotatória 14 milhas ainda Passar por dentro Tem horas assim Que passar por dentro Dessa cidadezinha assim É canseira Única vantagem A gente tá com a prancha né Então Se fosse baú Era pior ainda Aqui Estamos entrando cada vez mais Por dentro do mato né Olha só essas casinhas Que legal Esse telhado delas Eu acho muito legal Olha lá Show de bola Não sei se vai ser obra isso aí Ou se vai ser pátio de alguma coisa Só sei que tá ficando Ficando mais straight né Virar a esquerda Na próxima A 3102 Cal né Vamos virar né Ainda peguei um pedaço da calçada ali ainda Sei não hein Tô bem que esse lugar Vai ser uma entrega daquelas Tô bem que esse lugar Falta 7 milhas ainda Não tá nem perto ainda Pra complementar né E aí Olha só E aí Vamos lá. Tem tipo um cavalo desenhado lá, ó, na montanha ali, ó. E aqui tá falando que é a próxima à esquerda, né? Tá caindo tudo, o diesel tá acabando já também. Eu tô vendo uma empresa nem nada aqui, né? Só mato, né? É a Leroc Product. Yatesbury. Aonde que é? A placa tá aqui, Yatesbury. Será que é aqui? É uma estrada sem saída, hein? Vamos entrar. A plaquinha ali tá falando que é sem saída, né? Hunger, 45. Não tem mais informação, né? Yardstock. Vamos ver se vai ser aquele galpão lá no fundo, lá, ó. É a única coisa que tem aqui, né? E um trem tudo destruído ali também no fundo ali, mas... Talvez vai ser ali, vai ser o pátio de alguma construtora, né? Vamos descobrir agora. Hunger. Yeah, Hunger, 45. Esse galpão aí, ó. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Vamos tocar ali pra ver. Já abriu, cara. Já abriu. Trezinho dos caboclo escondido, hein? Bom, vamos lá, perguntar. Então, você já vai deixando o like. Depois eu faço, começo outro vídeo aí, pra chegar na segunda entrega, saindo daqui, né? Bom, mandei mais um pouco da estrada aí. Deixa aquele like, compartilha com os amigos de vocês, encontrar uma empresa. A primeira. E agorinha, a gente faz aí a sequência pra segunda. Beijo na bunda, galera. Como sempre, até a próxima. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.